Olá, você sente que está ficando mais fraco? Que as pernas já não te obedecem como antes? Que o simples ato de levantar de uma cadeira exige um esforço que, sejamos sinceros, antes não existia? Que o apetite desaparece aos poucos e que de repente o mundo parece ficar mais silencioso, mais lento, talvez até mais solitário? Se você se sente assim ou vê alguém que você ama se sentindo assim, escute com o coração aberto. Porque o que eu vou te dizer agora é muito importante. Isso não é só coisa da idade. E se ninguém te contou ainda, o que está por trás disso pode ser muito mais perigoso. Pode ser desnutrição silenciosa. Um ladrão que não faz barulho, que não esconde idade, nem se você está acima ou abaixo do peso. Ele entra em silêncio e vai destruindo o corpo de dentro para fora. Um estudo da Universidade Federal do Amazonas revelou um dado que, como médico, me tira o sono. Mais de 90 mil idosos morreram por desnutrição no Brasil nos últimos anos. 90 mil vidas. É uma epidemia invisível que acontece a portas fechadas, na cadeira da sala, na cama do quarto. É esse o motivo de eu estar aqui olhando nos seus olhos hoje. Existe um caminho de volta. Você pode reescrever essa história a partir de agora. Com as ferramentas certas que a ciência nos dá e com a força que você nem imagina que ainda está aí dentro. Nesse vídeo, eu não vou te dar apenas dicas. Eu vou te entregar um mapa da virada. Um método para forçar o seu corpo a reconstruir o que o tempo e esse inimigo silencioso estão tentando levar. Esse mapa é o método chave mestra. Ele se baseia em três chaves científicas. A chave número três é a fundação que você precisa começar a fazer na próxima refeição. A chave dois é a que ativa a primeira. É o gatilho. Mas a chave mestra número um, a que eu vou revelar por último, essa é o nosso segredo. É o que a ciência de ponta descobriu para amplificar todo o processo. É a diferença entre quem apenas para de perder força e quem realmente volta a construir força, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Fique comigo até o final, porque entender essa terceira chave muda o jogo completamente. E se você acredita que conhecimento é poder para transformar vidas, faça um favor a si mesmo e a quem você ama. Curta esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal. E o que vamos discutir aqui é valioso demais para ficar guardado. Então compartilhe. E me conta nos comentários qual foi o primeiro sinal de fraqueza que te assustou ou que você notou em alguém que você ama. De que parte do Brasil todo mundo é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Primeiro, temos que entender o inimigo de verdade. Você pode estar desnutrido mesmo comendo todos os dias, mesmo estando acima do peso, com uma barriguinha. Agora, acredite, porque não é só sobre o prato cheio, é sobre o prato certo. A ciência, de ponta, descobriu o verdadeiro problema por trás da fraqueza. É um fenômeno chamado resistência anabólica. Pense assim, seu músculo é uma fortaleza trancada que guarda sua força. A proteína dos alimentos é a chave que abre o portão dessa fortaleza. Mas com os anos, a fechadura enferruja. O corpo fica menos eficiente em usar essa chave. Não adianta mais usar a chave antiga do mesmo jeito. Você precisa de uma chave mestra e de um jeito novo, mais forte de girar. Essa fraqueza, essa perda de massa muscular, que nós médicos chamamos de sarcopenia, não é o seu destino. É apenas a sua fechadura enferrujada, esperando a chave certa. O mais cruel é que a maioria das pessoas não percebe. Os sinais são sutis e a gente culpa a idade. Então preste atenção que seu corpo está gritando um desses sinais. A roupa que de repente ficou folgada. O cinto que precisa de um novo furo. Aquela fraqueza para levantar a cadeira. Ou carregar as compras. A comida que perdeu a graça. A falta de apetite constante. O cabelo que está caindo mais do que o normal. As unhas que quebram à toa. Infecções que aparecem com frequência. Resfriados que demoram a sarar. E talvez o pior, uma tristeza. Uma apatia que não tem nome. Um desânimo de viver. Se você se identificou, ou identificou alguém que você ama, respire fundo. Porque aqui começa a virada de jogo. Nós vamos aprender juntos a girar a chave da fechadura. Então, por onde começamos a nossa revolução? Com o suplemento mais caro? Com o exercício mais difícil? Não. A gente começa pelo lugar mais familiar de todos. Pela sua próxima refeição. Vamos à nossa chave mestra número 3. O prato de força e o gatilho da leucina. Aqui está o segredo para destravar a fechadura. Para o músculo acordar. Ele precisa de uma dose concentrada de proteína de uma só vez. Estudos mostram que você precisa atingir um limiar de 25 a 30 gramas de proteína em uma única refeição. Isso ativa um aminoácido poderoso chamado leucina. Que é o interruptor que liga a máquina de construir músculos. Eu chamo isso de dose certa. Veja, doses pequenas de proteína. Queijinho, um golinho de leite. São como bolas de neve que derretem. Não servem para construir. Você precisa concentrar o poder. Como fazer isso? Na prática. No café da manhã, esqueça o pão com manteiga sozinho. Adicione dois ovos mexidos, grandes, com uma fatia de queijo minas. No almoço e no jantar, garanta uma fonte de proteína do tamanho da palma da sua mão. Um filé de frango de 120 gramas tem quase 30 gramas de proteína. Um bife magro, um fígado. Ou para os vegetarianos, uma concha caprichada de lentilha com duas colheres de tofu mexido. Uma ideia de lanche poderoso. Um pote de iogurte grego com um punhado de nozes. E lembre-se, um prato colorido com três cores diferentes é o exército de vitaminas e minerais que ajuda a proteína a fazer o seu trabalho. E se há dificuldade para mastigar, adapte. Troque a carne por carne moída ou frango desfiado. Cozinhe os legumes até virarem purês. Faça sopa de caldos, mas enriqueça-os. Adicione um fio de azeite, lentilha ou converse com o seu médico sobre suplementos de proteína em pó. O importante é atingir a dose certa, perfeita. Então agora que você tem o conhecimento para montar o prato de força, você está com a matéria-prima mais nobre nas mãos. Mas eu preciso te alertar de um erro fatal. Um erro que 99% das pessoas cometem. Você pode ter o prato mais perfeito do mundo, com 30 gramas de proteína, colorido, lindo. Mas se seu corpo não recebe o sinal correto, essa proteína será, na melhor das hipóteses, desperdiçada. E na pior, sabe o que acontece? Ela pode até ser convertida e armazenada como gordura. Então qual é o segredo para forçar o corpo a usar essa proteína para construir músculos e não para se tocá-la no lugar errado? A resposta não está no garfo. A resposta está no seu corpo. E essa é a nossa chave mestre número 2. O movimento inteligente que abre a porta. E que adianta ter a chave mestra se a porta está emperrada? O movimento é que gira a chave da fechadura. É ele o sinalizador que grita para suas células. Ei, estou sendo usado. Preciso dessa proteína agora. Abram as comportas. E adivinhe qual o melhor momento para comer o seu prato de força? Logo após se movimentar. O exercício cria estações de ancoragem nas suas células musculares, famintas, prontas para receber a proteína que você vai ingerir. Não precisa virar um atleta. Estamos falando de uma caminhada de 15 minutos pelo quintal. Subir um lance de escadas, ou dois, ou três. Sentar e levantar da cadeira 10 vezes seguidas. Até mesmo dançar sua música favorita na sala. O movimento avisa o corpo. A porta está aberta. A proteína chega e encontra o caminho livre. É um ciclo virtuoso. Você se mexe, sente mais fome, come melhor, tem mais energia para se mexer e fica mais forte. Ok, respira fundo. Agora você tem o combustível que é a chave 3. E tem a ignição que é a chave 2. Se você aplicar apenas isso, sua vida já vai mudar. Eu te garanto. Você pode parar o vídeo aqui, aplicar e terá resultados que não imaginava. Mas se eu te dissesse que existe uma forma de amplificar esse processo. De turbinar a reconstrução muscular a um nível celular que a maioria das pessoas desconhece. Lembra que no início eu falei daquela chave que separa quem apenas envelhece de quem rejuvenesce a própria força? Chegou a hora de falarmos da vantagem injusta. Vamos à chave mestra número 1. Os bioamplificadores. A nossa vantagem científica. Já temos a chave que é a proteína. E já giramos a chave da fechadura com o movimento. Agora vamos usar a ciência para turbinar o sinal. Primeiro, os fundamentos. O sol e a água. A vitamina D do sol não é só para os ossos. Ela é um pré-hormônio que atua diretamente na síntese de proteína dos músculos. Sem ela, a máquina funciona em um modo lento. A água é a estrada para onde os tijolos de proteína viajam. Um corpo minimamente desidratado já reduz a síntese proteica. E o terceiro, a nossa vantagem secreta. A nossa tropa de elite é a creatina e o HMB. Aqui está o pulo do gato. Creatina não é só para jovens de academia. Uma revisão de estudos da revista The Lancet mostrou que de 3 a 5 gramas por dia em idosos, combinada com o exercício, aumenta a massa magra e a força de forma impressionante. Pense nela como uma bateria extra para cada célula dos seus músculos. E o HMB, que é o beta-hidroxi, beta-metilbutirato, por sua vez, é um escudo anti-demolição. Ele age diminuindo a quebra natural dos seus músculos, protegendo o que você lutou tanto para construir. Atenção! E isso é muito importante. A suplementação, especialmente da creatina e do HMB, deve sempre ser discutida com seu médico ou nutricionista. Eles avaliarão se é para você e qual a dose correta. Não comece por conta própria. E agora, uma palavra para você, filho, neto, cuidador, amigo, que está assistindo a esse vídeo e pensando em alguém. Escute com a alma. Aquela recusa em comer pode ser uma prótese que machuca. Aquele não quero pode ser a própria apatia da desnutrição falando. Aquela fraqueza não é frescura. É um pedido de socorro do corpo. Sua observação é a primeira linha de defesa. Você pode ser uma ponte entre o corpo que definha e um corpo que volta a viver. Sirva o prato com amor. Deixe a comida mais macia, mais cheirosa. Sente junto. Coma junto. Mesmo que seja só uma fruta. A sua companhia tempera a comida. O seu afeto nutre a alma. Seja presença. Isso a ciência não mede em gramas. Mas talvez seja o que mais cura. Quero te contar o exemplo real de um paciente meu. Seu João. Ele tinha 83 anos na época. Ele estava muito caído. Perdendo a vontade de sair. A filha preocupada viu um vídeo como esse. E eles fizeram um pacto. Começaram com os pratos de força. Caminhadas de 10 minutos do corredor. A filha ligava para lembrar do copo d'água. Conversaram mais. Riram mais. Dois meses depois o seu João voltou a andar com firmeza. Entrou para o grupo de dominó da praça. E pasme. Ele dançou a noite inteira no casamento da neta. Isso não é um milagre. É a ciência do cuidado. É a atenção. É a rotina. É amor. É o método chave e mestre em ação. Então. Olhe para você. Ou olhe para quem você ama. Não espere a próxima queda. Não deixe a vida se apagar em silêncio. A resolução começa com um gesto. Qual a primeira atitude que você vai tomar hoje? Faça um prato de força. Incentive 10 minutos o movimento. Ofereça um copo d'água. E dois ouvidos atentos. A idade vai chegar para todos. Mas a fraqueza e o abandono. Isso é uma escolha. E aqui nesse canal. A gente escolhe lutar. A gente escolhe cuidar. Envelhecer com dignidade. Com força. E com alegria. É um direito. Se esse vídeo te tocou. Seu coração e abriu sua mente. O melhor pagamento é compartilhar. Mande no grupo de família. Mostre para aquelas pessoas. Que precisam ouvir isso. E comenta aqui embaixo. Qual das três chaves você vai começar a aplicar hoje? Agora que você tem as três chaves mestras. Para reconstruir a fortaleza. A pergunta é. Como proteger essa fortaleza. Contra o inimigo número um. Do envelhecimento. A inflamação crônica. A tal ferrugem da fechadura. É exatamente sobre isso que eu falo nesse vídeo ao lado. E também deixo aqui um guia definitivo sobre a creatina. Respondendo todas as dúvidas que você possa ter. Meu nome é André Wambier. Cardiologista. E esse é o CardioDF.com.br Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.